E aí, Diego Amorim, é o ódio de São Paulo, tá? Bateu mó saudade do Mandela Mas brinquei por causa de você Te dei mó valor Vi que não valeu a pena Porque você não quis me compreender E se for pra não terminar Então vem de quatro e vem me dar Então vem de quatro e vem sentar Então vem de quatro e vem me dar Então vem de quatro e vem sentar Então vem de quatro e vem me dar Então vem de quatro e vem sentar Então vem de quatro e vem me dar Então vem de quatro e vem sentar Então vem de quatro e vem me dar Então vem de quatro e vem sentar E aí, Diego Amorim, é o ódio de São Paulo, tá? É a dica sua, Neki Respeito Bateu mó saudade do Mandela Mas brinquei por causa de você Te dei Te dei mó valor Te dei mó valor Vi que não valeu a pena Então vem de quatro e vem me dar Então vem de quatro e vem me dar Então vem de quatro e vem sentar Então vem de quatro e vem me dar Então vem de quatro e vem sentar Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Ski Ski